Durante a primeira etapa dos testes, vimos Carlos Sais liderar os tempos, porém um pequeno problema foi notado em seu carro. Mesmo não sendo nada grave e em altas velocidades, o nariz do SF23 se deformava, como se estivesse amassando, e ao reduzir a velocidade o nariz voltava ao normal. Ao ser questionada sobre a situação, a Ferrari afirmou que o problema é a falta de estrutura e suporte na parte interna desse nariz, e que ele seria solucionado ainda hoje. Na parte da tarde, esse detalhe não ficou em evidência, mas o que chamou a atenção do pessoal foi que o carro estava pulando muito. Mas e aí me diz, acha que agora é a vez da Ferrari ter problemas com o Porporzinho?